Olá pessoal, o canal Nespamp mostrou no seu primeiro vídeo como construir uma modificação na rede de arrasto com o objetivo de redução da fauna acompanhante. Se você não assistiu, corre lá! O Salmo Pescador e Redeiro conta para vocês como fazer essa modificação de uma forma muito simples e rápida. Mas afinal, o que são essas modificações na rede de arrasto? De que formas podem ser feitas essas modificações além daquela que a gente mostrou no primeiro vídeo? E por que toda essa preocupação com a fauna acompanhante? Acompanhe nesse vídeo, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, vai mostrar para vocês outras formas de modificação da rede e que certamente você pode utilizar na sua área de pesca. E no final do vídeo você vai poder assistir como montar uma grelha de PVC de forma simples, barata e que você pode em qualquer lugar encontrar o material utilizando o cano de PVC. Assiste o vídeo até o final, deixe seus comentários, suas dúvidas sobre o funcionamento, sobre como montar essa grelha de PVC que a gente está propondo para vocês e outras dúvidas que você tenha sobre como nós podemos juntos pensar em formas de melhorar a condição de trabalho a bordo do pescador e ao mesmo tempo reduzir o impacto ambiental da pesca. Ao longo dos anos, com o aumento das embarcações, o aumento do poder de pesca das embarcações, também aumentaram as preocupações sobre o impacto da pesca. Existe uma preocupação de que a pesca afeta a fauna marinha, de que a pesca cria problemas para os ecossistemas marinhos e esse entendimento levou ao desenvolvimento de tecnologias para reduzir o impacto dessas pescarias. Um componente importante das pescarias chama-se de fauna acompanhante. O que é a fauna acompanhante? São todos os organismos que de certa maneira são capturados junto com a espécie-alvo. Por exemplo, numa pescaria de arraço, o alvo principal são os camarões. Tudo aquilo que não é camarão que vem junto na rede é chamado de fauna acompanhante. Nas últimas décadas, houve um investimento em tecnologia para reduzir essa fauna acompanhante. O mais importante desse processo é que nós precisamos achar um meio termo entre a redução dessa fauna acompanhante e a manutenção da renda dos pescadores. Isso envolve retirar da rede os organismos que não têm interesse comercial e que são importantes para a fauna e, ao mesmo tempo, não haver perdas para a espécie-alvo, no caso, os camarões. O desenvolvimento de tecnologias para reduzir o impacto ambiental da pesca envolveu a elaboração do que eles chamam dos dispositivos para redução da fauna acompanhante, que na sigla significa BRD. Esses dispositivos são modificações nas redes de arrasto com o objetivo de excluir a fauna acompanhante sem gerar perdas para a espécie-alvo, neste caso que a gente está falando dos camarões. Por exemplo, os próprios pescadores, quando eles retiram as boias da tralha superior, que diminuem a altura da rede, já tem um efeito positivo para a exclusão de peixes. Mas existem algumas formas de BRD bastante conhecidas e bastante utilizadas e uma delas, claro, que a gente viu são as grelhas. Elas vão ter um papel importante para excluir aqueles organismos que não têm a capacidade de natação. Uma outra forma de modificação da rede são as chamadas janelas de escape. São formatos de BRD que dependem da capacidade dos organismos de encontrar uma saída. Então muitas vezes uma simples modificação no tamanho da malha, ou usando o que a gente chama aqui da malha quadrada, ao tracionar a rede, mantém a malha aberta e facilita o escape de peixes. Diferente de uma malha normal, que a gente chama de diamante, que quando a rede começa a ser tracionada, na prática ela fecha e torna ainda mais difícil a exclusão de peixes. Então a grelha vai ter um papel de fazer uma rampa para excluir aqueles organismos que não são capazes de sair sozinhos da rede. Por exemplo, espécies de caranguejos de ciris, a água viva, a bolacha do mar. Também animais de maior porte, como por exemplo as raias e alguns peixes grandes que não têm interesse comercial e que de certa maneira são excluídos da rede. O espaçamento da grelha vai ter um papel bastante importante para decidir o que o pescador quer e o que o pescador não quer que fique no ensacador da rede. Quanto mais larga a barra, menos exclusão ele vai fazer. Se o pescador quer somente o camarão, ele não tem nenhum interesse na fauna acompanhante, ele vai optar por uma grelha que tenha barras menores, com distanciamento menor. Agora se o pescador precisa da mistura para vender, para comer, às vezes para doar para um familiar, ele vai optar por uma grelha um pouquinho mais larga. Nessa grelha já não vai ter tanta exclusão da água viva, do caranguejo e do ciri. Ao mesmo tempo vai passar o peixe que é de interesse para o pescador e para a pescadora. O que nós fizemos foi desenvolver opções de grelha, como a grelha 17mm, tem uma expectativa de máxima exclusão da fauna acompanhante, para que venha basicamente só o camarão sete barbas. Durante o nosso trabalho de pesquisa foi a que desenvolveu a maior capacidade de exclusão da fauna acompanhante. Não são todas as situações, todos os dias de pesca, que vai ter muita mistura, muita sujeira, água viva, bolacha, ciris e caranguejos, peixes, que de certa maneira não são de interesse para os pescadores. Então a gente foi de certa maneira também desenvolvendo algumas opções que permitisse a entrada de peixes, por exemplo. Aqui a gente tem uma das opções que ela tem por volta de 30mm de espaçamento. Já é uma grelha que ela vai permitir de certa maneira a entrada do camarão branco, a entrada da mistura de algumas espécies de peixes que tem interesse para o pescador para consumo. Por outro lado ela vai diminuir a exclusão. Vai passar alguma coisa de água viva, vai passar alguma coisa de caranguejo, coisa que na grelha 17mm tinha um potencial de exclusão maior. Essa que foi em desenvolvimento do salmo, ela tem um distanciamento de 34mm. A expectativa é que esse tamanho vá reter também para o camarão branco, mas ao mesmo tempo ela já não vai ter o mesmo efeito de exclusão esperado que tem a grelha 17mm. Existem algumas questões que são bastante importantes. O primeiro é o tamanho da grelha. A grelha precisa criar uma situação que forme um funil na rede. Optar por uma grelha pequena pode não ter efeito. É bem importante que os desenhos, a forma de fazer seja respeitada, porque não é só o distanciamento entre barras, mas também a forma que ela quer colocada na rede. E é isso que vocês vão ver nos vídeos. Agora que você entendeu um pouco mais sobre a preocupação com a forma acompanhante, sobre as formas de modificação da rede, a gente trouxe para vocês uma forma muito simples de montar uma grelha. Uma grelha de PVC, feita com cano de PVC, desenvolvida pelo pescador, muito simples. Confere e veja o que você acha. Olha gente, isso aqui ó, isso aqui é tudo simples. Um, dois, três, cola lá, que aperta aqui e aqui ó. Beleza, fica chão de bola ali ó. Doha, deixa eu ir lá... E aí Doha, deixa eu ir lá... Doha, deixa eu ir lá... E aí, na verdade, nós estávamos indo para fora com o meu menino, com o Salucro, e conversando sobre a igreja, eles falaram para mim, pai, por que o senhor não fazia PVC? Aí caiu a ficha, vamos fazer PVC e fizemos, hein? E ficou bom. Vamos ver se aqui está tudo de boa. O que você achou da grelha? Será que é possível funcionar no seu lugar de pesca? Será que você tem outras ideias que podem ser mais interessantes? Troca uma ideia com a gente, deixe seu comentário e participe do nosso canal. E aí E aí